Agora vocês vão aprender a tocar Eu Sou Um Bebezinho Olha o detalhe da mão direita Ela bate no violão Eu sou um bebezinho Dos mais bonitinhos Que quer muito carinho Que quer beber conforto Quero comer Quero mamar Quero preguiça Não tenho tempo de esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não, já! Agora o resto você encaixa Porque é tudo a mesma coisa É a repetição desse mesmo coros Mais duas vezes, tá bom? Tchau! 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 Tchau!